Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e esse vídeo é especial para você que mora no estado de Goiás. Aqui eu vou te ensinar como gerar o IPVA, que é o imposto obrigatório para todo mundo que possui veículos. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. E cabe destacar por que eu estou fazendo esse vídeo. Porque dentro do estado de Goiás, o Detran não manda mais correspondência, ele não vai mandar mais o boleto para você pagar o IPVA, ele não vai nem te lembrar. Você mesmo que tem que ir atrás para pagar. Então se você quiser evitar a multa, acompanhe comigo. Eu vou digitar no Google Detran GO e vai aparecer aqui o site do Detran. E agora pessoal, eu vou clicar aqui em veículos e você vai preencher o número da placa, os dados da placa, o número e letra, e também o número do RENAVAN. Após preencher esses dados, vai aparecer aqui os dados do veículo. E eu vou abaixar o cursor para baixo. E vou clicar justamente aqui na parte de débitos do veículo, nessa lupa aqui. E após clicar na lupa, vai aparecer aqui as parcelas, caso você queira pagar parcelado, ou então a parcela única, contendo aqui tanto o IPVA como também já o licenciamento. Só que tem um ponto, o site do Detran ele é burro. Então, embora que fale que vai vencer no dia 11 de setembro, se você for gerar, por exemplo, no mês de janeiro, de fevereiro, aí o vencimento vem para janeiro, fevereiro, ele não coloca o vencimento de fato. Tá bom? Então você tem que ficar atento quanto a isso. E aí você pode clicar em qualquer um desses, ou gerar boleto desse formato, ou gerar duas aqui neste formato. E pronto! Aqui está o boleto do IPVA, que é para pagar com a sua data de vencimento. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!